Para quem quer concurso público, o curso de informativas é essencial. Qualquer pessoa que esteja realizando hoje concurso público, que esteja prestando concurso público, sobretudo para a magistratura, consegue perceber que as bancas, elas cobram naturalmente uma interpretação de julgados, uma atualização da jurisprudência. Se a gente for pegar, por exemplo, a última prova do concurso da magistratura de Santa Catarina, das 100 questões, 32 para acertar, tinha que saber exatamente um informativo do STJ ou do STF. Os professores que selecionaram, que vão selecionar os julgados atualizados, a jurisprudência que será submetida a estudo, são juízes recém-aprovados em concurso da magistratura aqui no Estado de Santa Catarina. Desse modo, eles sabem o que buscar, o que apresentar para o nosso aluno, para o candidato que adquire esse curso de informativos. E também tem a expertise de poder apresentar pontos específicos que provavelmente serão cobrados nas provas de concurso da magistratura. Então a gente pega todos os precedentes, os principais julgados dos informativos do primeiro semestre de 2021 e nós analisamos e detalhamos o que foi decidido em cada um desses precedentes. E já para os assessores, para quem atua na prática, também é importante porque hoje em dia, sem saber o informativo, pode não conseguir saber fazer uma decisão, saber qual é a decisão correta, porque a lei é muito ampla às vezes, que acaba não tratando de uma situação específica que o precedente citado no informativo do STJ e do STF consegue falar para a gente.